Muito bem, começando com mais um vídeo, vamos lá para um papo da madrugada Hoje eu vou falar de 11 lugares para a pessoa morar bem em Tatuí Mas para isso vai ter que desembolsar bastante dinheiro Porque são lugares excelentes para se morar Não estou dizendo para alugar Porque a partir de R$ 1.500 a pessoa consegue alugar uma casa Em pelo menos alguns desses bairros Não em condomínios, porque condomínios realmente são bem mais caros E eu vou falar aqui de 11 lugares E lembrando que meu canal tem vários outros tipos de vídeos Também estou fazendo um vídeo agora pulando corda para emagrecer Quero perder 6 quilos até o mês de dezembro pulando cordas Isso mesmo, pular corda queima mais caloria, por exemplo, do que fazer caminhada E também você pode estar pulando corda dentro de casa Que facilita bastante, não precisa estar saindo para longe para fazer E queima muita caloria, porque essas roupas aqui estão apertadas Para melhorar além do condicionamento físico Também a saúde Mas agora vamos ao que interessa Que são os bairros e condomínios excelentes para morar em Tatuí Vamos lá então anotei aqui 11º Jardim Lucila Para quem quer morar bem em Tatuí Tem o bairro em Jardim Lucila Que casas lá são caras Então você pode estar morando bem Mas para comprar uma casa vai ter que desemboçar uma boa grana Eu estava pesquisando o sobrado lá que eu vi uma vez O sobrado custava 800 mil reais Não sei se foi vendido ou não ganhei o praca Mas lá então o Jardim Lucila está em 11º Jardim Lucila Depois também eu vou estar fazendo Vou estar fazendo a segunda parte Se você quiser ver a segunda parte Eu vou estar falando também 10º Valinho Localizado na Rua 11 No final da Rua 11 em Tatuí Tem muitos comércios Todos os tipos de comércios E lá também casa custa bem caro Para a pessoa morar e comprar uma casa naquele local Vai ter que desemboçar uma boa grana Agora vamos ao 9º Jardim São Paulo Jardim São Paulo localizado próximo do centro Próximo da rodoviária Também tem muitos comércios excelentes próximos ali Tem o McDonald's Fica próximo do Poupa Tempo Rodoviária Tem vários outros comércios ali Supermercado São Roque Que é um ótimo supermercado em Tatuí Então Jardim São Paulo está em 9º lugar 8º lugar Reserva dos IPs Os 3 condomínios reserva dos IPs em Tatuí Tem casa aí a partir de 400 mil reais mais ou menos Até casa para mais de 1 milhão de reais Lotes a partir de 100 mil reais 120 mil reais dependendo para você comprar a vista Mas tem notas aí para mais de 150 mil reais Agora está saindo o 4º condomínio reserva dos IPs em Tatuí Condomínio fechado Para você morar num condomínio desse tem que ter um ótimo salário E agora em 6º lugar Chácara Junqueira Chácara Junqueira fica também bem próximo do centro Pode-se considerar praticamente o centro da cidade também Próximo também da Rodoviária Próximo do Corpo de Bombeiros Próximo do SAMU Próximo da UPA 24 horas É um bairro que tem muitos laboratórios Chácara Junqueira tem dezenas de laboratórios Excelentes laboratórios por ali Então é um dos bairros que a pessoa para morar Para comprar uma casa ali vai ter que ter bastante grana Um dos bairros mais bem estruturados de Tatuí Com excelentes casas Quem quiser pode acompanhar outro vídeo aí Que eu mostro esse bairro na cidade de Tatuí Que é o Chácara Junqueira Agora vamos ao 5º dessa lista Que é o Bosques do Junqueira É um condomínio fechado Um dos melhores condomínios em Tatuí Fica localizado em uma parte alta Então tem muitas casas Muitas mansões excelentes Ali morava tipo Ali morava tipo o prefeito da cidade É um condomínio fechado Onde a pessoa vai precisar ter uma boa grana Ter um bom investimento para estar morando Nos Bosques do Junqueira Agora vamos ao 4º Condomínio Esplanada Também um excelente condomínio de Tatuí Para cima do supermercado Barbosa Excelente localização também Poucos minutos do centro Mas que para se morar ali Tem que ter uma boa grana Um bom investimento Agora em terceiro lugar O condomínio de Chacras Eco Parque Estou com duas casas à venda lá inclusive Uma no valor de R$750 mil E outra no valor de R$1 milhão e cinquenta Se você tiver interesse O número está na descrição do vídeo Lá são casas de alto padrão Mansões de alto padrão Bem localizado próximo da Rodovia Castelo Branco Fácil acesso para Sorocaba E para outras cidades Como São Paulo capital também Condomínio Eco Parque É um dos melhores condomínios de Tatuí Outro condomínio de alto padrão também É o Colina das Estrelas Para quem quiser morar no Colina das Estrelas Também Para quem quer morar no condomínio Colina das Estrelas Vai ter que ter um ótimo salário Ou vai ter que ser um empresário Vai ter que ter uma boa grana Tem um bom investimento Para se morar bem e morar em segurança E do lado do Colina das Estrelas Em primeiro lugar Residencial São Marcos Local totalmente 100% plano Condomínio fechado Um pouquinho mais afastado da cidade também Assim como o Condomínio das Estrelas Assim como o Eco Parque Já esses outros que eu falei aqui São bem próximos do centro Mas esse último Residencial São Marcos Ele é localizado um pouco mais afastado Mas considerado um dos melhores de Tatuí Se você quiser também Posso estar fazendo a segunda parte De outros bairros excelentes em Tatuí Outros condomínios excelentes Ele vai ter o conforto de morar Em um dos melhores locais Em um dos melhores condomínios Ou bairros da cidade de Tatuí Breve então vem fazendo a segunda parte Se inscreva no canal Se não se inscreveu E até o próximo Fui